A formação educacional e a qualificação profissional, através dos cursos oferecidos na Escola Técnica Estadual da Capital da Moda, estão possibilitando a inserção imediata de várias pessoas no mercado de trabalho. Aqui na região é muito difícil ter uma escola que estimule tanto a gente para o Enem, vestibular e também ter um curso integrado. Então, mostra um novo patamar do mercado de trabalho para qualquer aluno que vem estudar aqui. Só de olhar você já vê a grandiosidade dessa escola. Ela é ótima, a estrutura, o espaço, os ar-condicionados, facilita bastante o aprendizado da gente, para a gente se sentir melhor. Em relação aos professores, eles são como eles fossem a nossa família, porque além de eles se preocuparem com a gente, eles procuram sempre dar o melhor deles. Eu passei por uma experiência de trocar de escola, cheguei aqui e fui muito bem recebida. Os professores são excelentes. Tudo foi muito bem recebida. E o ensino também eu achei mais qualificado, me identifiquei bastante, consegui aprender e superei minhas expectativas. É uma garantia que eu sei que quando eu sair daqui eu vou ter um emprego, vou ter uma chance, vamos dizer que há mais do que, vamos dizer, concorrência, por ter esse curso técnico. E é legal que ele é auxiliado também com o período normal que todo terceiro ano e toda escola regular tem. E a gente tem esse, é como se fosse juntos. Então isso é bem legal, que a gente aprende administração e aprende as matérias normais. Nesse momento a gente está ofertando o curso de rede de computadores e o curso de administração. Então durante os três anos os meninos vêm, eles aprendem a partir das disciplinas que são do curso técnico. Por exemplo, de administração a gente tem marketing, tem logística, tudo que diz respeito a esse trabalho, a esse mercado. E eles vão sendo preparados gradativamente. Aí a ideia é, aqueles que só ficarem com o ensino médio, ficam com o ensino médio e com o curso técnico. Que aí para eles conseguirem o trabalho é bem mais fácil. E se firmar no mercado, porque ingressar é uma coisa, se firmar é outra. Então a gente qualifica esses meninos. E aqueles que desejam fazer um curso superior, eles conseguem fazer o curso superior. E conseguem trabalhar também naquele que eles estão se profissionalizando. Escola Técnica Estadual José Nivaldo Pereira Ramos. Mais uma ação do deputado estadual Diogo Moraes.